Nós estamos aqui, como a gente prometeu, no Boteco A Voz do Verão e vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram, porque é o último programa do ano, né? É, estamos nos despedindo para as férias e estamos aqui muito bem recebidos pelo casal de amigos, olha, olha, olha isso aqui, olha esse flor do sol, esse mar, essa luz, opa, tudo bom aqui. Então a gente vai seguir com as perguntinhas, tá bom? Começar com a ideia? Vamos, bora. E vocês foram criadas pelos pais com liberdade ou foram jovens que romperam barreiras? Ih, põe barreira nisso. Posta por terra. Olha, batalhamos, hein? Aliás, nós somos umas precursoras do que vocês estão fazendo agora. É verdade. É? Os tabus que estão sendo quebrados hoje, a gente já lá atrás... A gente que já quebrou faz tempo. Faz tempo, a gente ameaçou bem esse assunto, né? Porque os pais achavam que era merda que a gente fazia. Era também, né? Mas olha que merda boa, que deu tudo certo, hoje as mulheres estão afim de fazerem merda. Merda. Não, e os pais eram bem, né? Os nossos pais, eu tinha pai desse nele italiano, eles puxavam a rede bonito, né? E a gente só ali indo pra frente, com a rede puxada. Tem uma curiosa aqui, que quer saber quem está solteira e quem está paqueirando. Eu estou paqueirando. Eu estou paqueirando. Você tá? Eu tô. Eu tenho um crush. Eu tenho um crush, mas não é aquele crush de laranja, sabe? Porque a gente toda vez fala crush, eu lembro daquilo. Até hoje eu não sei por que que é crush. É. Mas é um crush. E é que a gente tomava naquela época... Tomava com... Vodka. Vodka. Chamava Hi-Fi. Isso daí. Era Hi-Fi? Era. Era. Enfim. Então, eu tenho um crush bonitinho, simpático, evidentemente mais novo que eu, né? Porque a gente fala sempre de velho, só nós. E rola uma coisa interessante, muito interessante. Agora, a Sônia, não é que a Sônia, ó, ela é ó. A gente nunca sabe o que ela está aprontando. Eu não tô. De vez em quando ela solta. Eu não estou paqueirando. Eu não estou casada. Eu estou para o que der e vier, mas para o que não der. Pensando bem... É. Eu tô assim... Como diria? Free again... Eu não tô nem aí. Nem aí. Nem aí. Free again, lucky, lucky me. Free again... É Sônia. Mas assim, ela tá assim. Mas olha, eu acho que tem... Mas olha, eu tô sempre disposta para um beijo. Ah, quem não tá, tá sério. Eu sei. Sabe que beijo é comigo? É melhor não começar a contar as histórias dos beijos da Sônia. Deixa quieto. Olha, beijo é comigo. Minas Gerais que o diga. É assim. Sem compromisso. Sem compromisso. Ela é assim. É assim. Você queria saber, é assim que nós somos. Mas eu tenho o crunch, mas não é aquela fidelidade, entendeu? Pareceu... Você tá topando. É. Porque eu gosto de beijo também. Bom, agora eu vou fazer outra pergunta. Fala, fala, fala. Helena, quer saber, os familiares de vocês não tentam dificultar a participação nessas atividades todas? Não são nem loucos, né? Com 80 anos, se algum se meter, a gente vem aqui nesse cenário livre e joga eles lá embaixo, né? Vai falar o quê? O que que alguém, algum familiar pode falar para duas velhas, uma de 80, outra de 84? É. O que que alguém poderia? A gente tem licença poética para fazer qualquer coisa. Vai criticar o quê? É. Aliás, eles aplaudem, né? Sim. Aplaudem. É, porque a gente não enche o saco deles. É, e eles não vêm encher o nosso. É, é, é uma maravilha. E a Sônia, como é exagerada, já tem bisneto, grande, com 18 anos. E eu tenho os netos de tudo também, 20 e tal. Ninguém, aliás, eles atoram, né? Não. Os netos, então, acham tudo lindo. Somos o orgulho da família. O orgulho. Eles sabem. Eles curtem pra caramba. Também não é tudo neto que tem um zavão doido dessa. Vamos combinar. Bom, agora tem a da Gabriela. Como se sentir bonita do jeito que sou? Sem barriga trincada. Imagina, gente. Pra que barriga trincada? Isso é... Ai, nossa. É só você faz igual eu. Sabe o que eu faço? É uma canseira. Eu me olho na frente do espelho. Eu vou pro espelho. Não arrumei e vou sair. Vou pro espelho. Eu falo, cacete. Tá tudo fora do lugar. É a barriga, é a bunda, é o peito que era aqui, foi pra cá. É não sei o que. Enfim. Aí, tô no espelho. O rosto, eu acho que dá uma meia sola, arruma lá um pouco e tal. Eu saio do espelho, eu sou a Gisele Binge, né? Eu saio, saio linda. Eu acho que tá todo mundo me olhando. E se não olhar também, quero que se tâne. Olha, eu não tô nem aí pra se tá barriga, se tá o peito. Não. Claro que não tá. Claro que não. Coitante, lá vai. Foi a tal que eu. Queria o quê? O quê? Tem aqui, ó. Ó, ó, ó. Também ninguém olha. Olha, se você perguntar pros homens, se eles olham a celulite de vocês, eles não sabem. Dizem se você tem ou não. Eles não sabem nem onde é o clitóris. Porque é verdade. E dirá a celulite. Que tá gostando. Então, ó, meu bem, você se goste. Se os outros gostam, é problema deles. O importante é você que se gostar. Tá, faz um brinde aí. É nóis. Agora é Cuca. Cuca. Olha que interessante. Vocês já deram tapas na pantera? Maria Alice Vergueiro era prima de alguma de vocês? O humor é parecido. Amo essa vibe. Olha, eu não sou prima, não era, infelizmente, mas conheci Maria Alice muito. Muito. Nossa, era amiga, era irmã do Vergueiro. Do Vergueiro, que era uma figura muito popular. E ela sempre foi essa pessoa extremamente inteligente, talentuadíssima. E ela estourou, pra quem não conhecia, com tapa na pantera, né? É. Ela foi uma pessoa ousada, que começou a divulgar o uso do cannabis. Do cannabis. Vamos tratar assim, com elegância. Com elegância. Porque hoje é final de ano. Tamufina. Tamufina hoje. Eu não usei, não por nada, eu experimentei, mas eu nunca, eu não gostei nunca de fumar, tomar nicotina. Eu não gostei, a sensação da fumaça na boca. Aí quando eu experimentei a maconha, o cannabis, desculpa hoje, é final de ano. Foi assim, uma coisa que não foi uma experiência muito interessante. Daí larguei mão e fiquei. Tá, eu... Confesso que eu não dou tapa na pantera. Eu acarici. Pronto. É isso. Qual é a próxima? Não tá parecendo aqueles programas de rádio antigo? Do interior. Agora, fulana, quero saber se... Agora, agora, vai ser... E divã? Poderosas, vocês fazem reposição hormonal? Amo vocês. Eu faço sim, eu não. Eu faço porque eu... Eu me sinto mais viva. Eu fico mais viva e eu saí voando por essa janela, mas... Mas o que acontece é que eu não quis fazer e a minha ecologista fala, não quer, não faz, né? Não vai te obrigar. E eu não fiz. Mas tô bem. É, tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Depende de cada um. Eu acho que eu fico mais, assim... Inteirada. Você fica inteirada consigo próprio? Mas é isso, viu? Vai no ginecologista... E vê. E vê. Faz lá uma consultinha. Meu nome é Beth. E aí vai minha pergunta. Estão dizendo que esse verão será o do top less. Vocês acham que essa moda pega? Olha, aqui no Brasil é difícil pegar. Tem que ir na praia. Puta que pariu. É, tem que ficar longe. Não tem nada contra. Não, eu acho uma delícia. Quando eu tava viajando, eu fiz. Ah, tão gostoso. Ficar só lá naquele sol, só bater no rito. É bom. Mas aqui no Brasil, Jesus, amado, vai ser um pega-segurir-a-garra. É, sabe? Com esse puritanismo que tá... Mas eu sou absolutamente... As famílias de bem não vão gostar. Não. Vão achar que as criancinhas não podem ver peito. É, não pode aparecer mamilo. Mamilo, mamilo é agressivo. Então... Olha, gente, vai demorar. Vai. Tá. Agora acabou. E olha... Feliz ano novo pra vocês, já que acabou. Ó, ó, gente, respondemos com a maior franqueza. Curtam muito, divirtam-se muito, deem muito, beijem muito na boca, que vai ser tudo de bom. Certo? Nossa, assim, esse ano promete. Promete. Que sentido.